Música 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 Que é só que podemos fazer! Eu já sou tão muito feliz! Não, eu sou tão tão feliz! Eu já sou tão feliz! Eu sou tão feliz! Não pode ser mais fácil! Não pode ser mais fácil! Mas não pode ser mais fácil! Não pode ser mais fácil! Mas não pode ser mais fácil! Eu sou tão feliz! Eu sou tão feliz! Eu sou tão feliz! Eu sou tão feliz! Eu sou cis magnğin! Eu sou tão feliz! Eu sou tão feliz! Eu sou rosa! Eu sou위! Eu sou tão curtida! Você é começando! Eu sou tão feliz! Não pode ser mais 你 ficando caç é eu sou um incrível prince, eu sou um такII eu sou um palco de lhes eu sou um palco madino é o que você pensa em? eu amo eu sou um tal�inha eu sou tão tão hyacinã eu sou um palco eu sou um palco eu sou um palco e eu sou um palco eu sou um palco eu sou um palco Ok. Dobra, se estratou... ...tú panoçku! Não é um problema. Não é um problema. Ah, estratou panoçku. Dá-lhe, eu quero que você tenha... ...não... 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 Eles são daqu Lemon. Não é aquela. Eu sei lá, sabe? Não, sei lá, não é? Não dá bom. Você te do chão do panoços. Não, não dá. Tudo bom! Não é vão dobrá. Não é vão dobrá. Não é vão dobrá. Não é vão dobrá. O poluça, escúsi, e aí, o poluça. E aí, tá dove? É você dobrá. E aí, e aí eu já chego que helou- E aí, está tchau atéado. E aí, está tão책 mudhosa. E aí? Tá, eu vou fazer isso. Eu come sa da minha casa. Olha como grande! Tentamos uma sensação! Estou muito trabalha! Estes nos car meltedam! Anec tonelar! A queijo tudo herói. Amém. Amém. Amém.